E já que estamos falando sobre avicultura, no quadro Publicação da Semana, nós trazemos um comunicado técnico com várias informações para os avicultores sobre esse novo vírus e também algumas medidas de controle para evitar a propagação. Para baixar esse documento, acesse o portal da Embrapa ou o endereço é o www.embrapa.br.